Este mundo está corrompido Segurança não existe mais Confiar no homem é perdido Quando o homem já não quer a paz Quem devia dar um bom exemplo Se descuida da obrigação E enrolando vai passando o tempo Transformando o mundo em confusão Mas Jesus o Salvador não muda Não se iludam, ele é fiel Pode o mundo virar de cabeça Mas Jesus cumpre o seu papel Pode o mundo virar de cabeça Mas Jesus cumpre o seu papel Como foi nos dias de Noé É agora o mundo em que vivemos A luxura que o homem quer Mas de Deus está se esquecendo Com certeza é Deus indignado Sobre a terra trará o juízo E com eles ao redimido Entrarão para o paraíso E aqueles que não quis a paz Nem tão pouco quis obedecer Entrarão para o fogo eterno Onde aumentará Onde aumentará o seu sofrer Mas Jesus o Salvador não muda Não se iludam, ele é fiel Pode o mundo virar de cabeça Mas Jesus cumpre o seu papel Mas Jesus cumpre o seu papel Pode o mundo virar de cabeça Mas Jesus cumpre o seu papel